Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem nesta manhã aqui no Palácio do Planalto encontro com juristas que se posicionam contra a abertura de processo de impedimento no Congresso Nacional. São 30 juristas de diferentes entidades que integram um movimento chamado Juristas pela democracia. Participam no grupo nomes como Celso Bandeira de Melo, Fábio Conder Comparato, Dalmo Dallari, Pedro Serrano e Luiz Gomes Júnior. Segundo o grupo, não há qualquer base legal para o pedido de impedimento, além de haver risco para o Estado Democrático de Direito. Eles vão entregar à presidenta Dilma um documento em que sustentam não haver qualquer elemento para esse pedido feito na Câmara. Pressionado pela investigação contra ele na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados por causa de suspeitas de corrupção, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autorizou na semana passada a abertura de processo de impedimento que tem como argumento manobras fiscais do governo e o repasse entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de programas sociais e outras despesas. De Brasília, Sumaya Vilela. Legenda Adriana Zanotto